Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos na sequência com mais um vídeo. Roda a vinheta. Olá meus colegas, meus irmãos. Vamos mostrar mais uma ferramenta para vocês aí, aqui do nosso canal JM Art na Garage. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, tá bem? Já fala logo isso aí para você não esquecer, viu? Aqui, ó, eu trouxe essa ferramenta de lá da China, né? Alicate, né? Tá um nome aqui estranho, mas eu já te falo logo alicate, porque pelo menos é o que eu... Ela tem esse negócio para prender aqui, ó. Eu não gosto muito de estar usando isso, né? Deixa eu tirar logo ele daqui. É um araminho que você pode segurar o alicate preso. Tem mais esse outro, que é essa molinha, que abre e fecha o alicate, ó. Para abrir e fechar, né? Aí o seguinte. Esse alicate, ele tem essa... Ele tem essa... Essa parte do decapador. Só que o decapador, ele é fundido do próprio metal, viu? Ele mostra aqui que ele... Tem esses dois pininhos, mas isso aqui é mais um detalhe, né? O decapador. Então, esse decapadorzinho... Vamos ver como é que ele funciona aqui. Esse cabinho aqui é um cabo assim até... Bom, corta bem, ó. E vocês estão vendo aqui, né? Ó. Esse aqui é um cabinho... 6 milímetros, né? Corta bem. Vamos testar esse cabinho 10, né? Também corta bem o cabo. Cabinho 10 corta bem. É... Eu acredito que... Um prego também vai cortar bem, né? É que eu não tenho esse cara aqui, nesse momento. Mas... Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha para essa função dele. Que é a função de decapaz. Então, aqui, ó. Está aí no número 12 aqui, né? Rapaz, ele decapa bem, viu? Decapa bem mesmo. Pelo menos a decapagem do bicho aí, eu gostei, viu? Deixa eu ver aqui se eu acho um... Terminalzinho compatível. Terminalzinho compatível. E aí, eu tenho aqui... A posição da... Do meu terminal... E aí, eu tenho aqui... Então eu queria te mostrar daqui Ele abriu a casca A casca do cabo Ele prensou bem aqui Ele não deixou de ser um prensado legal Mas ele acabou abrindo a casca do cabo Então Eu vi aqui que ele para prensar o terminal Ele não é assim Esse tipo de terminal aqui Ele não é muito legal não A não ser que você faça como um quebra galho Prensa ele Normal do jeito que está aqui sem a capa E passa uma fita isolante pretinha Até aqui para ficar bonitinho Ele aqui nesse caso Vamos cortar ele de novo aqui E aí como vocês viram Talvez um terminal menor Um terminal Aí de uns 2,5 Que ele possa Entrar melhor ali dentro Ele possa fazer um trabalho legal Mas ali eu consigo Deixar melhor Aquela situação lá Consigo deixar melhor Ali a gente Passa uma lima Passa alguma coisinha ali Consegue deixar melhor Agora eu vou estar prensando Outro terminal aqui Que é o Tubular O tubularzinho Eu vou colocar ele aqui dentro E vou Prensa ele aí Está vendo Então O tubularzinho Impressor legal Impressor legal Só que Eu peço dessa forma Que isso daqui Aqui ó Aqui deveria ter No mínimo Uns dois cortes É Separando Aqui Para que esse terminal Criasse uma cinturinha nele Aqui né No mínimo Dois cortes aí Mas Ele prensa bem Ele consegue Dar uma boa Amassada aqui Porque o alicate é grande O alicate é de 9 polegadas Então ele consegue Prensa bem aqui Ele consegue Prensa bem Então você vê que Para prensar Essas coisas Foi bom o alicate Está bom o alicate Eu vou Como sempre eu faço Com os alicates Que eu pego Eu vou Experimentar aqui Ver se esses caras Cortam um prego Aqui Meu medo Eu ia estragar Meu alicate Bom aqui É o seguinte Ó Cortei com uma mão só Que brutalidade Esse aí viu Com a mão só Eu cortei o prego Cortou tão gostoso Que eu vou dar Mais um cortezinho Aqui nele Aqui ó Está pegando ele Inteiro A mão inteira Viu como é corte Agora é o seguinte Vamos dar aquele Testezinho nosso Eu tenho um fiozinho Fino aqui ó Vamos dar o nosso Testezinho aqui Vamos ver Na boca do alicate Todo ó Pá 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 Então alicate Eu cortei O prego Ele não teve Nenhum Nada que Que machucasse a boca Acabei cortando Deixa eu ver aqui Ó Cabelo do velho Aqui Outro Outro Reste do cabelo Ó Ó O alicate Comprado Na China A ferramenta Multifunção E devo dizer Para vocês Que é uma ferramenta Excelente Esse aqui Tinha oferta Lá na China Muito barata Lá rapaz E eu consegui Comprar Me taxaram Ainda Na compra Mas eu comprei Três itens Junto E os três Coisa top de linha J.M. Herta Garais Se inscreva no canal Deixa o seu like aí Nos abençoe Tchau Tchau